Olá, meu nome é Camartinho, seja bem-vindo ao meu canal de React, vamos à próxima canção sugerida por vocês. Mário José Santos, gosto muito na interpretação da Orquestra Ligeira do Exército de Portugal. Ele escreveu isso na canção Desfado, da Ana Moura, mas eu tentei achar aqui, eu não encontrei. Se vocês tiverem o link, por favor, me mandem, porque não encontrei a Orquestra Ligeira de Portugal cantando Desfado. Então, se vocês tiverem aí fácil, por favor, me mandem, mas vou assistir outra, ok? Então, se inscreve! Música 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 Oh, baby, can't do this to me, baby Just gotta get off, I just gotta get right on here A mansion sleeper on an empty street Just an alley creeper, right on his sleeve Yeah, I'm tired of screaming, wait no time or time With a pain and anger, can't see a way out It ain't much I'm asking, I heard it say You gotta find me a future, move out of my way I want it all, I want it all I want it all, and I want it now I want it all, I want it all I want it all, and I want it now I want it all, I want it all I want it all, I want it now One more time I want it all, I want it all, and I want it now Father, you're a boy, make a big noise, playing in the street Gonna be a big man someday Got mud on your face, you'll beat this race Waking y'all that are all over the place Singing we will, we will rock you We will, we will rock you Brother, you're a young man, high man Running in the street, you gotta take on the world someday You got mud on your face, you'll beat this race Waking y'all that are all over the place We will, we will rock you São vocês We will, we will rock you Só mais uma We will, we will rock you We are the champions, my friends And we will, we will keep on fighting Till the end We are the champions One more, see it We are the champions No time for losers Cause we are the champions A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E vocês? Me contem, quero saber Amei, amei a não sugestão Se vocês acharem O desfado aí cantado Pela Orquestra ligeira do Exército de Portugal Por favor, me mandem que eu assisto também Tá bom? Beijo